. Tipo o Champs, Kaique. Curta, escreve e compartilha. Mateuzinho. Colado. 213. Cara, é assim, eu tinha visto no vídeo, já era assustador. Pessoalmente, misericórdia. Saio de fotos do Edu Correia e além do privilégio, é uma honra ver um cara desse aí. Não só pronto, mas com vaga no Olympia. Mauricião, o negócio é diferente, você é doido. É muita maturidade. Vamos lá. Ficar de longe assim, só para não atrapalhar a sessão de top. Sim. Você vê, ó, o cara parado. Os cortes na perna ali, ó. O cara é nosso ídolo aí no esporte. Ver de perto é surreal, irmão. É verdade. Impressionante, velho. Que maturidade muscular, Marcelo. Anima todo mundo aqui. Não tem como não. E aí? Tudo bem? Tudo bem? E aí? Vê o pai desse jeito aí? Nossa, é incrível, né? Vê o pai desse jeito. É um físico diferente, né? Não é à toa que oito vezes finalista do Mr. Olympia. E eu tô com grandes expectativas para esse Olympia, viu? Acho que vai dar muito bom. O cara consegue melhorar e melhorar. Melhorar, surpreende. Aqueles que achavam que de repente ele não ia voltar igual por causa das lesões. É muito incrível ver ele nos palcos, né? Voltou melhor. É, voltou melhor. O cara é incrível. Vamos lá. E esse ano eu vou ter o privilégio de estar junto, né? Estar acompanhando de perto a finalização dele. Vai ser muito incrível. Seis semaninhas de trabalho dura até lá e... E honrar o time. Vamos pra cima. Sensacional, né? Demais. É outro físico também. É muito trabalho em cima de um físico. E assim como? Todo mundo fica olhando aqui na academia. É muita maturidade, muita densidade. Cara, é foda. Ô, Pacho. E aí? Um cara desse aqui na academia? Cara, o cara fica bugando todo mundo na academia, cara. Esse maluco aí, cara. Qual que é dele, né? O cara tá se achando, cara. O que é que ele pensa aqui, né? Só porque vai pro décimo olímpico da carreira? Só porque tem um quadro dele ainda na academia. Vê de perto assim, diferente negócio. Caramba. Foi... Você já tinha visto ele competir? Você chegou a ver ele com o Olympia? Em 2014, quando ele ficou em segundo. Você tava lá? Tava. Fiquei na fila pra tirar foto com ele. Caramba. Eu vi ele em 2015 e 2016, lá em Las Vegas. No Olympia. E ele lá. De longe, né? Foi bem legal aquela hora do backstage, quando o Chris tava lá, que ele fez umas coisas no espelho. Eu fiquei lembrando que em 2014, eu tava lá no Olympia, vi ele ficar em segundo. Fiquei na fila pra tirar foto com ele. E daí, de repente, tipo assim... Pô... Eu tava ali junto com o Aceto. E ele ia competir e a gente ia ali no backstage e tal, junto, né, cara? Foi muito massa aquele momento, assim. Passou aquele filme lá da fila de Las Vegas, aquela vez. E agora ele bugando todo mundo aqui na cabine. Olha. Olha o oblíquo ali. Vem nesse carrozinho. Vem. Ele virou e falou que eu fiquei de cueca ontem e não tive essa repercussão. Eu também fiquei de cueca ontem, mas não tive essa repercussão, né Maurício? Pô, cara. A hora que eu for... A hora que eu for o Olympia, né? Dez vezes, aí eu... Aí eu vou falar a mesma coisa. Mas por enquanto... Mas é foda, né? Correia. Lembra quando eu comecei a treinar? Tinha poucos vídeos e as revistas também. Sempre tava o Correia no meio, cara. É... Tem que tirar o chapéu pro cara. Foda. Você que tirou foto de tanto atleta aqui já. Putz, cara. Pra mim é uma satisfação... Cara, gigante, cara. E tá com o Correia ainda maior, cara. É demais, cara. Demais. O cara é foda. O cara é um ídolo. É diferenciado. É diferenciado. É diferenciado. Pô, guarda um pouco pra mim, fazendo favor. E aí? O cara é gigante, né? Diferente? Pizarro. Assusta? Sim. O que é que faz? Se eu vim muito pra cá, eu pareço. O que é que faz? O que é que faz? Se eu vim muito pra cá, eu pareço. Com essa condição nunca. Não, mas é outra coisa, né? Muitos anos de dedicação já, né? É impressionante. O que foi, Juninho? Ah, não dá, né? É outro nível, né? Olha. Absurdo. O que é onde? É o próximo. E aí, seu alô? Ó, Mauricião. Filma, Juninho. Ele falou que era o próximo. Ó, uma foto, né? Revelação 212. Falou pra mim. Eu tô ciente. Verdade, Mauricião. 212 com 1,80m fica meio... Se você não for, eu não vou, velho. Se você não for, eu vou. Volto pra fora. Ah, a gente tem uns caras da hora aqui, né? A gente tá em finalização, mas a gente tem uns cumpadi bão aqui na academia, né? Não tinha essa área aqui no Brasil? Aí, né? Como diz o Pacho, é a beleza da Mens Fisic, né, cara? Mas brincadeiras à parte, você vê de perto um cara que tem uma história, uma trajetória como o Edu tem no esporte, na carreira, depois de tantas lesões, tá com o físico desse cara aqui. É absurdo. Os outros estavam bem? Estavam bem, estavam ótimo, mas é diferente. Você entendeu? Não é puxando sardinha, não. É uma coisa que a gente vê de perto. Não só respeita a história, mas passa admirar e dá o sangue. Que nem, eu tô há dez dias do meu campeonato cansado e tal, mas você vê isso aí, não tem como não se motivar, cara. Isso é louco. Vai mais uma, né? Aí sai mais uma, duas. É muito absurdo. Olha. Aí tem história. Aí tem história. Olha. Falou do shape, né? Eu falei pra ele. Me parabenizo não só pelo shape, que todos têm, apesar dele ser o mais impressionante, mas dar a volta por cima depois de tanta lesão, cirurgia e quando ninguém acreditava mais, é o mais impressionante que a gente vê. Tô pronto. Vamos lá, mano. Vale. Subiu. Crossfiteiro. Mais uma. Boa! Tá liberado, irmão. Porra, crossfiteiro foi foda, né? Por favor. Foda, cara. Crossfiteiro foi foda. Ele falou, bora, vai, crossfiteiro. Ele não tinha ouvido, pô. Ele não tinha ouvido. Agora tu complicou meu lado com ele. Agora que acabou. Sessão de foto concluída? Sessão de foto concluída. Olha o rebote. Dois, três, foi. Foi. Fechou. Tá morto. Quebrou, Edu. Obrigada. Imagina. Estou aqui o tempo todo. Edu fez a academia toda parar e ficar todo mundo aqui olhando. Você tá filmando a minha cara? É muito louco, né, cara? Eu... Meses atrás... Quem diria, né, cara? Eu tô aqui sem camisa no meio da academia tirando um monte de foto. Acabei de ganhar o título, classificar pro Olímpia. Loucura, né? É legal essas voltas assim, né? Agora foi o Olímpia, né? Porque, pô, eu tava ajudando os meninos, sabe? Viajando com a equipe. Já meio que assumindo um papel mais de... De... Paizão da galera, de cuidado pessoal. E, de repente, eu canalizo toda a minha energia em voltar a competir. Um título profissional em 2022. A galera olhava a minha foto ali na parede e, tipo, ah, pô, melhor atleta da história do Brasil, mas sempre remetendo ao passado, sabe? E, de repente, em 2022, título profissional, classificação pro Olímpia, as pessoas começarem a falar de ti de novo no presente, assim... É como se eu voltasse no tempo, sabe? Tivesse vivendo tudo isso de novo, sabe? Na verdade, eu acho que você não voltou no tempo. Não, e ainda prepararam, né? Você... Você trouxe de volta. Você trouxe esse brilho. Cara, eu tô muito, muito ainda flor da pele. Eu tô muito emocionado, cara. Hoje, no café da manhã, comecei a refletir um pouco sobre isso, sabe? Porque... Se eu não vencesse a competição, eu falei isso pra filha, mas se eu não vencesse a competição no final de semana, nada vai apagar o que eu construir. Mas, com certeza, ia decretar um pouco daquela. O tempo do Edu acabou, sabe? E... Acho que foi uma baita volta por cima, assim, de poder olhar pra frente de novo e ver que eu ainda tenho mais um caminho aí. Olha o que acabou de chegar aí, viu? E aí? 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 E eu durante oito meses de preparação, durante sete meses, eu atualizei ele com três poses. Sendo que são oito poses, né? Eu atualizei ele com três poses, porque eu não sentia confiança em fazer as outras cinco. Chegou um momento, cara, que eu falei assim, tá, eu preciso encarar as outras poses. E uma das poses que me constrangia muito pelo número de cirurgias, enfim, era o tríceps de lado. E foi a minha, considerada a minha melhor pose no palco. Então, a minha pose mais traumática, digamos assim, era a minha melhor pose no passado. Se tornou um trauma, o que era um sonho virou um pesadelo. E de repente, ela voltou a se tornar a melhor pose de novo. O pesadelo se tornou troféu. Cara, isso sim é... Lá no quarto, o Cris tava falando, a gente tava falando aquele dia, né? Não só que é a melhor pose, não, tríceps de lado. Cara, porque eu, né, eu ouço, ah, peito de lado, do é bom, duplo bíceps de costas. Então, só ficava nessas, sabe? Só nessas. Fazendo atualizações só em cima dessas poses. E de repente, eu comecei a encarar as poses. E as outras poses foram se tornando boas, sabe? E assim, cara, duplo bíceps de frente, reinventei, consegui chamar um vácuo ali. É, que isso daí foi legal. Então, assim, eu mostrei evolução, sabe? Eu mostrei evolução. O esporte evoluiu e eu evoluí junto. Só que a gente tá falando de um cara que compete com um físico em alto nível há mais de 12 anos no profissional, né? Hoje a gente vai ter podcast e a gente vai falar disso. Mas só tira uma dúvida. Quantos títulos profissionais você já tem? Cara, eu não tenho mais títulos profissionais, porque como todos os anos eu classificava automaticamente pro Olimpia, eu não precisava competir classificatório, entendeu? Durante oito anos eu classifiquei direto. Sendo finalista... Mas eu tenho alguns títulos profissionais relevantes, Europa Pro, Valet Gold Cup, Ah, cara, tem alguns títulos, Porto Rico Pro, 2019 também. Eu tenho alguns títulos, uma coleçãozinha de títulos profissionais. Mas aquilo que eu falei, como eu classificava todos os anos, eu não precisava, entendeu? É isso. Perfeito. Correia bugou todo mundo aqui na academia hoje. Valeu. Gosto todo. De jeito nenhum. Obrigado, cara. Obrigado.